E aí, galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês neste vídeo, galera, da Outlast! Não esquece que sempre aquele gostei no começo do vídeo ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu joinha. Vocês estão esquecendo o gostei nos vídeos, o redinho está ficando triste, rapaz. Vocês estão esquecendo o apoio, que é o joinha, e também a tag Epic, né, cara? Começo de temporada, chegou coisa nova na loja, que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu vou comprar, achei muito bacana. Talvez eu faça um vídeo separado, porque, cara, eu curti pra caramba. Então, novidades na loja? Usa a tag Epic do canal, tá? RedShotRJ, tudo maiúsculo, tudo junto, igualzinho o canal aí, RedShotRJ, maiúsculo, tudo junto. Coloca na loja do Doubtless, Fortnite, Jogos da Epic Store, muito obrigado pelo apoio. Beleza? Tivemos novidades, patch 1.7.1, cara, com berrimotes novos, tinturas e tudo mais. Eu vou comentar pra vocês aqui nesse vídeo. Fica ligado no vídeo, que tem muita novidade, que chegou no game, hein? Já tá no game. Novo berrimotes, que chegou na área, galera. O Drask Abisma Elétrico, ou nome complicado, hein, cara? Mas, seguinte, já tá disponível, tudo que eu tô falando aqui já está no game, tá? Infelizmente, não deu pra gravar antes no servidor de testes, porque o servidor de testes ficou pouco tempo aberto. E pra quem não sabe, eu tomei a vacina, eu tive reação, atacou minha bronquite, então fiquei meio mal, mas já tô bem melhor. Então, tô trazendo aqui vídeos e novidades do Doubtless para vocês. Então, o Drask Abisma Elétrico, ele vai ficar no Cabo Fúria até o patch 1.7.2. Depois do patch 1.7.2, provavelmente ele vai ser jogado pra alguma ilha, isso teoria do Red, né? Mas, alguns eventos do Cabo Fúria, né, que é uma ilha, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Campo de Batalha, Cabo Fúria, essa ilha aqui, que vai ser a ilha do evento do novo Drask. Que até fala aqui, ó, evento da ilha, o trovão adormecido. Caraca! E o bicho é feio e brabo. Ele é muito maior do que o Drask normal, que é um behemoth elétrico, pra quem não sabe. Então, vai ser bem bacana. Eu vou trazer pra vocês daqui a pouco, enfrentando esse novo Drask. Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Não sei. Fica aí no vídeo, o like é bem importante, tá? Beleza? Vamos a mais novidades! Novidades! Intensificação Sombria. A gente vai enfrentar um Frax nessa semana. E na próxima semana vai ser a intensificação heroica, telúrica, enfrentando o Ágaros. E a última vai ser a intensificação gélida, que eu acho que vai ser tenso, hein, cara? Tivemos novas missões adicionadas ao game. Algumas missões são missões simples e algumas missões são rumores, né? Esses rumores como recompensa um transmog e uma tintura relacionada ao Drask novo, tá? Tivemos algumas mudanças com essa atualização e também a gente vai receber mais recompensas na intensificação heroica, tá? Agora a gente consegue receber 100 méritos de combate e exploração. Agora 20 mil Hans, cara. Foi dobrado aí a recompensa das intensificações heroicas. Muito bom. Teve também o Borels, foi removido das intensificações heroicas, porque era bem complicado enfrentar o Borels gélido na intensificação. E tem uma notícia triste, né? Foi nerfado o Amp, trilha da caçada. Antes ele, no máximo aí, de você upar o Amp da intensificação era 10% de dano. Agora ele vai dar no máximo 5% de dano pro Behemoth derrotado. Outra mudança que a gente teve no Dautless, que é bem importante salientar pra vocês, são as tinturas na loja. Agora as tinturas não são mais em trio ou em conjunto. São individuais e cada tintura custa R$55,00. Falando em loja, temos um novo pacote aqui, pacote do Doom Slayer. Cara, essas golpeadoras são sensacionais, muito bonitas. Eu vou com certeza pegar esse pacote. E lembrando, se for comprar algum pacote, alguma coisa na loja, usa a tag Epic do canal. Vai aqui embaixo, apoia o criador. Você digita aqui Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Headshot RJ, maiúsculo, tudo junto. Clique em aceitar e aí você vai estar apoiando já o canal. Muito obrigado por esse apoio, tá? O que vem nesse pacote novo aqui dessas golpeadoras sensacionais? Eu vou pegar elas, cara. Ó, a gente ganha R$1.650,00 de platina. Muito bom o visual das golpeadoras. Por enquanto é só isso. Mas, cara, só essas golpeadoras e essa platina no PC está R$29,00. Provavelmente no console, no Nintendo, na PSN, no Xbox vai estar alto o preço. Já fica a dica aí, se você tem acesso a algum PC baixo da Outres, se for mais barato no PC, é claro, provavelmente deve ser. E aí você compra no PC, entra na sua conta do PC, tá? Vincula a sua conta Epic com o console. E aí depois é só você acessar a sua conta no console e você paga mais barato no PC. Normalmente é isso, tá? Tem algumas coisas que no console é mais barato e no PC outras coisas são mais barato, né? Então é isso, galera. Essas foram as informações principais do patch 1.7.1. Se você quer saber todas as informações do patch, acessa o primeiro comentário fixado que eu coloquei lá. E não esquece o gostei, porque é bem importante realmente. O seu gostei faz a diferença e usa a tag Epic para ajudar o canal do Redin. Tamo junto sempre. Vamos lá. Vamos procurar esse Drask novo aí e ver se ele é sinistro ou não. Cabo Fúria, né? Campo de Batalha, Cabo Fúria. Vamos lá. E tá lá o evento do novo Drask, cara. Esse Drask que aparentemente promete ser sinistro. A ilha fica toda escura. Caraca, mano. Esse evento aqui é sinistro, hein? A ilha fica meio nebulosa. O clima fica meio tenso. Essa carinha linda dele ali. Vamos lá. Tô com uma build de espada aqui que eu vou trazer para o canal em breve. Então a gente já testa ela também aqui. Acabou de começar. Demorou um pouco. Eu matei alguns behemoths aqui. Esperei um pouco também. Vamos ver como que ele chega. Eu quero ver como que é a chegada dele. Eu não sei como que é a movimentação. Teve um teaser que eles soltaram. Não sei nem porque eu tô com granada aqui de... No inventário. Ô, louco. Vem um Drask normal. Será que aí se transforma? Ou será que vem um normal e depois vem um bolado? Jogar sério aqui. O negócio é jogar sério. Vou pegar leve com eles não. Level 15 esse. Ah, eu soltei antes o especial. E se... Esse movimento dele de ficar nervoso... Eu ainda não peguei o timing. Antigamente o Drask nem chegava a ficar nervoso. Ele morria rápido. Olha lá, ele chegando. Nossa, ele... Ah, é um sombrio agora. Caraca, mano. Vai ser vários. É o evento do Drask mesmo. Vamos lá, aproveitar o elixê. Acho que ele vai pra frente, né? Errou! Vai cair o tordoado. O elixê já acabou. Ô, louco. Acho que eu não tô com o catalisador por isso. Eu queria explodir. Deixa eu usar só um de velocidade aqui. Relaxa. Eu botei um glacinatinha pra gente ficar safe, entendeu? Como eu não sei os movimentos dele. Do novo, né? Então... Vou ficar meio perdidão. A bolinha ali vai explodir. Boa. Vamos encher aqui o especial. Os quadradinhos, né? No caso da espada. Tô louco pra saber como que ele aparece. Se vai ser um trovão. É agora. É level 19, hein? Eita, rapaz. Caraca! Minha primeira vez nele, hein, galera? Eu não fui no servidor de teste, então... Caraca! Ele é gigantão. Até a cauda dele é maior. Aparentemente, eles têm os mesmos movimentos. Vai vir pra cá. Bacana, mano. Bichinho feio, mano. Olha isso. Ai, tentando morder. Vai vir pra frente, né? Os movimentos... Que o próprio Drask normal vai vir pra cá. Tô louco. Mas ele é rápido, hein, cara? Vou girar. Não consegue. Caraca, é bem feita aqui a cara dele, hein? Caramba! Lembrando que essa build aqui eu vou trazer no canal em breve, hein? Ele dá um socão no chão, mano. Que da hora. Olha, ficou nervoso. Eita, rapaz! É embote isso? Caraca! Maneiro, velho. Olha o movimento dele bacana. Ele tá furioso, né? Esse é o movimento furioso dele. Ah, ele vai te seguindo. Ele não fica parado que nem o Drask, né? Interessante. A gente fica eletrificado. Ele vai encher a vida. A gente fica eletrificado e não consegue encher a nossa vida. Não consegue usar os elixires. Beleza, vamos acabar com a vida dele agora. Acabar com a raça dele agora, meu irmão. Vou colocar aqui na cabeça. Ele fica atordoado fácil, então, de martelo. Talvez a gente tenha uma vantagem aí. E se de espada ele tá assim, tonto. Imagina de martelo, né? Já faleceu. Level 19. Eu não sei se esse vai ser o level padrão dele, tá? Estou enfrentando pela primeira vez. Tá aí, galera. O evento dos Drask. E o novo Drask novo. O evento é o Trovão Adormecido. Esse item aqui, ó. Esse item é bem interessante. Esse item é necessário para craftar as armaduras e armas. Vamos ver as armaduras e as armas dele? Vamos lá. A primeira vez que você chega em Hamsgate, você vai ter uma missão de matar o novo Drask. E como eu já fiz isso, vamos terminar a missão aqui com a Dra. Vamos ver o que a gente ganha. A gente vai ganhar a Hams. E provavelmente a gente talvez tenha alguma coisa extra. Não. Tem sim. Tem uma missão lá embaixo. Eu acho que é com a vovó Estrega. Ou a Moira. Não sei. Vamos ver agora juntos. É a Moira. É a Moira. Vamos ver o que a Moira tem aqui. Forge o capacitor de abismo elétrico. Que é o capacete, o peitoral, as luvas e também as botas, né? O capacete dá afiada e uma célula de técnica, né? Um slot de célula de técnica. É claro, ele é do elemento raio, né? Choque, né? Elétrico. Cara, afiada e célula de técnica. Esse capacete é bom, hein? E a gente vai precisar de dois fragmentos escamin-tensos. Ô, louco. É um item raro. Mas eu acredito que isso aqui, você só tem que matar ele e aí você ganha. Não sei se tem que fazer alguma coisa. Então, se eu souber de algo a mais, eu trago em outro vídeo pra vocês. Vamos ver o peitoral. O peitoral vem com a célula evasão a etérica e o slot de célula de lanterna. Luvas. A luva vem com zelo, tá? A célula zelo e um slot de célula de poder. É bom, talvez é interessante isso aí. As botas vem com zelo também e uma célula, um slot de célula de técnica. Vamos às armas agora. Lembrando sempre, galera, você precisa do fragmento do Drask novo, tá? Do abisme elétrico. Esse nome é complicado. Abisme elétrico. E o resto são itens do Drask normal, que é muito fácil de você conseguir. Inclusive, no evento, né? Vem um Drask normal e aí você consegue partes dele. Mas a única parte que você vai precisar do novo Drask é realmente esse fragmento escamintenso, né? Espada. A espada vem com uma célula de evasão a etérica e dois slots de célula, poder e técnica. Machado, evasão a etérica, célula de poder, não os slots, né? Célula de poder e de técnica. Martelão. Evasão a etérica é a célula, tá? E lembrando, o efeito único é o mesmo do Drask, tá? Dando na cabeça, tá? Do Drask normal. E também a gente vai ter aqui slots de célula de poder e de técnica. Coisa corrente. Célula a evasão a etérica. Slots de célula de poder e de técnica. Pique de guerra. Também evasão a etérica. Célula de poder e de técnica são os slots. Meio que um padrão aí. A maioria das armas possuem a mesma coisa. Na golpeadora, também evasão a etérica, uma célula de poder e uma célula de técnica. Como eu falei, provavelmente é um padrão. Eu gostei dessa golpeadora, achei bonitinha, hein, cara? E a gente também consegue fazendo com o fragmento escame tenso. Aqui precisa de três, ô louco. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece o seu gostei, a tag Epic também. Muito obrigado por todo o apoio. Espero que vocês tenham curtido todo esse conteúdo aí que eu trouxe pra vocês. Pra quem tava por fora, já tá disponível no game já o patch 1.7.1. Todas essas novidades que eu mostrei pra vocês agora. Beleza? Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. É nóis. Fui! Fui! Fui!